Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós vamos falar de uma situação muito importante que vai ocorrer nos céus, que é a Lua Nova em Touro, que acontece no dia 11 de Maio. E neste vídeo eu vou fazer o seguinte, numa primeira parte eu vou falar para aqueles meus amigos que gostam da Astrologia, mas que não percebem assim muito disso. E numa segunda parte eu vou falar para os meus amigos astrólogos que percebem da Astrologia, explicando ou justificando um bocado as questões que estive a falar anteriormente. Então, para ti que não percebes muito da Astrologia, como é que eu te posso explicar esta Lua Nova em Touro? Olha, vou-te falar de um filme muito interessante, que é um filme que se chama Office Space. Em português chama-se O Insustentável Peso do Trabalho e em brasileiro chama-se Como Enlouquecer o Seu Chefe, ok? Só pelos títulos a gente já percebe as características em relação a cada país. Mas pronto, whatever, continuemos. Então, este filme, este Office Space, foi um filme que aconteceu no fim da década de 90. Ele saiu em 1999. E era daquele género de filmes, tu sabes, não é? Que passava-se em grandes corporações, tinha a ver com trabalho, e eram aquelas salas muito grandes, que tinham assim aquelas divisórias, e cada pessoa tinha direito a um cubículo, com uma secretária, um computador, uma cadeira e pouco mais do que aquilo, não é? Lembras-se desse tipo de filmes? Ok, pronto. Então, nós temos o nosso personagem principal, que é o Peter, que trabalha numa destas empresas, era uma empresa de informática, e que estava completamente desmotivado, porque aquilo que ele tinha para fazer era uma seca, e então ele estava mesmo ali a sofrer para ir trabalhar. Então, ele resolveu ir fazer umas sessões de hipnose em grupo, e numa dessas sessões de hipnose, ele estava a dizer ao hipnoterapeuta que estava completamente desesperado, que cada dia era pior do que o outro, que ele estava mesmo completamente... Queria mesmo fazer ali uma mudança qualquer, e pedia-lhe, se ele não se importava, de o hipnotizar, de forma a que quando ele chegasse a casa à noite, tivesse a sensação de que tinha passado o dia a pescar, ou seja, que o dia dele tinha sido muito relaxante, ok? Então, o hipnoterapeuta disse-lhe que não podia fazer isso, mas disse-lhe que o ia ajudar, e então baixou assim um bocadinho a luz da sala, e começou a dizer, então agora vais relaxar, vais começar a relaxar, e estou mesmo na parte do transe em si, vais começar a relaxar, relaxar, relaxar os pés, as pernas, os braços, e sentes as tuas pálpebras a pesar, e cada vez que tu relaxas, tu consegues libertar os teus problemas, e as tuas preocupações desaparecem. Todas as preocupações que tu tens sobre o trabalho, começam a desaparecer, e vão-se de vez. E depois ele diz assim, eu vou contar até três, e tu vais entrar em relax completo, mais uma vez, as tuas preocupações desaparecerão, as tuas ambições não serão mais, e tu permanecerás nesse estado, até eu estalar os dedos. Então ele começa a contar, três, tu sentes-te muito relaxado, dois, todos os teus problemas do trabalho já não existem mais, um, tu consegues superar todas as situações, e quando ele vai para estalar os dedos, dá-lhe um baque, ele cai para o lado e desmaia. E ele não consegue chegar a estalar os dedos, que supostamente tiraria o Peter desta transe. Então o que acontece? O resto das pessoas que estavam na sala, vão todos em cima do doutor a perceber o que é que se passa com ele, não é? E o nosso Peter, o nosso amigo Peter, que estava ali sentado na cadeira, permaneceu invadido e sereno, ali na sua questão de, ok, está tudo calmo, está tudo relaxado, não é? Entretanto, o senhor não se safa, tem que ir de ambulância, e o Peter continua ali, nunca mais ninguém se lembrou que ele estava na transe, ele continua ali, então levanta-se e vai viver a sua vida naquele estado de relaxamento, ok? Naquele estado de, já, está tudo fixe, não se passa nada, zen, ok? Eu estou muito bem e os meus problemas não existem. Então, enquanto que até essa parte do filme, nós vimos todas as dificuldades que ele tinha em relação ao seu trabalho, e os chefes que estavam sempre a pegar com ele, porque ele às vezes podia se esquecer de alguma coisa, e mesmo o trabalho, que era uma séquia, o computador às vezes até pifava e não dava aquilo que ele queria, e uma série de acontecimentos que nós íamos vendo, depois dessa situação do transe, nós vemos a cena de ele lá na sua secretária, naquele cubiculozinho, e o chefe, um dos muitos que ele tinha, a chegar-se à ver a dele, exatamente a mesma pose, chega-se à ver a dele no mesmo sítio, põe assim o braço, como eu costumava, a posar em cima do separador, da mesma maneira, começa-se a meter com ele da mesma maneira, e pergunta-lhe se ele vai entregar os relatórios no que é o dia, e ele, com o maior das calmas, diz-lhe, não, não vou, e depois vemos nós, que ele estava a jogar Tetris no computador, e ele olha, não vou, mas sabes, volta daqui por mais um bocado, porque daqui por um bocado vou ter uma reunião ali com os doutores, depois a gente fala outra vez, está bem, e levanta-se e sai do escritório, e o chefe fica assim, ao olhar a pensar, meu Deus, o que é que se passa aqui, isto é um bocado estranho, mas nem sabia como reagir, porque não estava à espera daquela atitude por parte do Peter. E entretanto, o Peter vai lá então para a tal reunião com os doutores, que eram os chefes, eram mais importantes, eram pessoas que tinham mais importância naquela empresa, e um deles começa-lhe a perguntar, diz-lhe, descreva-me o seu dia de trabalho aqui. E o Peter, naquela coisa do relaxamento, vira-se para ele e diz assim, olha, eu normalmente costumo chegar 15 minutos atrasado, entro pela porta do lado, porque assim o meu chefe não vê. Depois, olha, depois de me sentar na secretária, eu fico para aí tipo uma hora ali a navegar, e eles perguntam a navegar, e ele, é, assim, eu faço de conta que estou a trabalhar, mas ninguém repara que eu não estou a trabalhar. E eles ficam assim a olhar, então eu. E depois ele diz, normalmente até mesmo depois de almoço, também costumo fazer isso, também fico ali um bocado a navegar e tal, e olha, na realidade, eu acho que durante a semana, eu devo trabalhar assim, a sério, a sério, devo trabalhar para aí uns 15 minutos, eu trabalho mais do que isso. E eles ficam assim a olhar para ele e dizem, ei, é, então, mas não contem, conte-nos mais sobre isso. Então eles ficam ali, na minha na cadaqueira, depois nessa parte nós não ouvimos, mas ficam ali, até que nós, chega uma parte que nós já banhamos outra vez a história, e está assim o Peter todo relaxado, na secretária, lá assim tipo a dizer, a dizer, ah, agora, não é que eu seja preguiçoso, sabe? É que na realidade eu não quero mesmo saber. Eu não quero saber, porque, olha, se eu trabalhar muito, não me pagam mais por isso, ok? Mas, por outro lado, eu tenho 8 chefes a chatearem-me a cabeça todos os dias, e cada vez que eu faço um erro, eu tenho 8 pessoas a vir e me chamar a atenção que eu fiz aquele erro. E eles começam a fazer 8 chefes, e ele é verdade, e isto é uma, repare, faz com que uma pessoa trabalhe só o suficiente para não ser despedido. Isto é o que ele diz. ao chefe, então, e quando eu, os chefes, pois já tinham estado ali há algum tempo a falar com ele, não é? E um dos chefes vira-se para eles assim, olha, e se hipoteticamente nós lhe fizéssemos uma oferta de uma posição com um programa de partilha de lucros, portanto, já estavam ali, até porque eles sentiram tanta confiança da parte dele, parecia o que estava a conversar com um diretor igual a eles, porque ele estava a ser assim completamente relaxado, não é? Como os diretores normalmente entre eles são, não é? E não estava assim com aquela medo de um funcionário que vai ser despedido, estão a ver? Então, ele já estava a oferecer ali aquela posição e basicamente ele diz, não sei, talvez, talvez, mas olha, agora tenho mesmo é que ir. E levanta-se da cadeira e cumprimenta-se, olha, foi muito bom falar com vocês, agradeço imenso, boa sorte com os vossos despedimentos, espero que despeçam muita gente. E levanta-se e vai-se embora, mas, e os outros ficam, não ficam, não ficam mal, os outros ficam assim a pensar, tipo, ah, este é um dos nossos, isto realmente é uma pessoa mais iluminada e ficam naquela situação que, no fundo, depois até acabam mesmo por lhe fazer, dar-lhe a promoção e ele só aceita a promoção porque ele descobre que os amigos dele, que trabalhavam com ele, iriam ser despedidos também. Então, ele aceita essa promoção para depois armar ali os esquemas e tal para conseguir com que aquilo ficasse melhor, ok? Mas, onde é que eu quero chegar com esta história deste filme e te recomendo veres este filme porque é um filme muito interessante e que vai-te fazer pensar um bocado nestas questões que é o que é que realmente importa na tua vida, ok? O que é que realmente importa na nossa vida? Porque, às vezes, nós achamos que queremos uma coisa, mas pode não ser bem essa coisa que nós queremos, ok? Imaginem, por exemplo, estamos a falar da carreira, estamos a falar do nosso sucesso, às vezes, do reconhecimento, podemos estar a falar, sei lá, olha, por exemplo, padrões de beleza, ok? Ou o formato do nosso corpo, ou a mesma até pode ser dinheiro, de uma forma geral, não é? Ou o querer parecer mais novo, aquela coisa da juventude, não é? Ou coisas tão banais como, por exemplo, ou mais palpáveis, como, por exemplo, uma casa, ou um carro, ou uma televisão, um telemóvel, ok? Ou mesmo até aquela roupa, aquela comida, espete, ou aquele jantar, não sei, da esquerda, aquelas férias, aquele curso, aquela festa com os amigos, não é? Então, que nós achamos que é aquilo, parece que é o nosso sonho, mas que depois até pode não ser bem aquilo que a gente estava a imaginar. Então, nós vamos atrás daquela coisa, daquela pessoa, daquela situação que nós queremos ter, mas que se calhar pode não ser bem, bem, bem aquilo que nós queremos, ok? Então, vou mostrar um exemplo. e um outro dia estava a falar com um amigo meu que sempre quis ter uma casa com um terraço, ok? Então, cresceu, obviamente, e teve a hipótese de construir a sua própria casa, claro que ele construiu a casa com o terraço, não é? E depois, estava-me a dizer que se ia ao terraço uma vez por semana era muito, porque a maior parte das vezes o terraço estava lá só para fazer feitiço, ok? Então, lá está esta coisa que ou é a família que nos põe na cabeça ou é a sociedade que nos põe na cabeça, porque nós vivemos numa sociedade que de alguma forma nos faz querer coisas que às vezes nós achamos que queremos, mas na realidade podemos o mesmo, mesmo, mesmo não querer, ok? Então, esta lua nova, a lua nova em touro, ela vai-nos trazer experiências que nos vão exatamente fazer pensar nestas coisas, nesta situação do quais são os teus verdadeiros desejos, o que é que é realmente importante para ti, ok? E eu vou-te fazer uma pergunta que vai-te fazer ficar a pensar um bocado, ok? Que é, se tu ganhasses um milhão, um milhão de euros, um milhão de reais, um milhão de dólares, um milhão, se ganhasses um milhão, o que é que tu farias com esse milhão? Ou seja, se esse milhão te fizesse sentir que não tinhas de te preocupar com nada, ok? Que não tinhas de te preocupar com dinheiro, que não tinhas de te preocupar com o trabalho, não tinhas de te preocupar com a família, não tinhas de te preocupar com bens, ok? Porque estavas naquela segurança, ok? Portanto, se tu estivesse nessa posição, o que é que tu farias com esse um milhão? O que é que tu comprarias ou como é que tu te mexerias? O que é que tu farias com esse dinheiro, ok? Então, para para pensar um bocado em relação a esta situação porque, como eu te dizia, esta lua, ela vai-nos trazer experiências ligadas exatamente com esta coisa da nossa segurança, dos bens que nos transmitem segurança e o que é que nós realmente queremos, o que é que é realmente bom para nós. e as experiências que esta lua te pode trazer podem ser experiências tão boas como, por exemplo, ganhares o Euro Milhões, ok? Ou recebeses uma herança, ok? Ou tens uma promoção, ou encontrares um relacionamento fantástico, ou tens um filho, ok? Portanto, coisas que sejam positivas e que de alguma forma te venham trazer a segurança ou aquilo que tu querias, ok? Mas também podem ser coisas negativas como, por exemplo, perderes alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, como uma doença, como um despedimento ou um divórcio, ok? A cena da perda, ok? Portanto, tanto pode ser uma coisa positiva quanto pode ser uma coisa negativa, mas tudo vai ter a ver com a questão dos valores e o quanto é que tu queres e o quanto é que aquilo era realmente importante para ti ou se aquilo não estaria de alguma forma a fazer com que tu ficasses ali naquela zona de conforto e não saísse daquela zona de conforto e, portanto, não estarias a ter outras coisas, se calhar melhores, se calhar mais adequadas a ti e à tua personalidade, ao teu crescimento pessoal, ok? Então, é importante que tu penses que aquilo que nós fizemos nesta lua nova, eu lembro-te que as luas novas são boas para começar, ok? Nós vamos ter experiências que nos vão começar a fazer pensar de outra forma e esta lua também vai ter muitos insights. Eu vou já explicar para os meus amigos astrólogos o que é que isto tem a ver, mas vai nos dar assim insights, visões que nós não tínhamos tido até o momento, ok? Mas nós até podemos estar a querer uma coisa que seja errada, ok? Porque às vezes nós não sabemos, às vezes nós achamos que queremos aquilo, como o meu amigo que criou o terraço, não é? Achamos que queremos aquilo, mas na realidade podemos até nem querer mesmo, não é? Portanto, às vezes até pode ser algo errado, mas o mais importante que eu queria que tu retivesses é não é aquilo que tu vais conseguir, é o quanto é que tu vives, as experiências que tu vives, o quanto é que tu aprendes até conseguir chegar àquela coisa. Porque se tu chegares lá e percebes que até nem era bem aquilo que tu querias, ao menos tu sabes que percorreste todo um caminho, que viveste experiências, que tiveste aprendizagens, que estás mais rico, em termos internos, do que aquilo que estavas anteriormente, ok? Então, mesmo que o destino final não seja propriamente aquilo que tu querias, o facto de tu teres vivido experiências e teres tornado mais rico dentro de ti, faz com que só isso, a experiência, já tenha valido a pena, ok? Então, é interessante nós percebermos estas situações que esta lua nos vai trazer e que nos vai fazer libertar de coisas que já não fazem sentido na nossa vida e às vezes nós temos consciência, outras vezes nós não temos consciência, portanto, é observar a questão para perceber, ok? E que nos vai fazer abrir precedentes para nós termos muito mais, muito, muito mais, mas não é mais em quantidade, é mais em qualidade, ou seja, aquilo que realmente nos vai satisfazer, porque muitas vezes nós queremos as coisas a pensar que aquilo nos vai trazer uma satisfação, mas na realidade não nos traz essa satisfação, deixa-nos como se faltasse qualquer coisa, está-te a ver? Assim, eu tenho uma casa, tenho uma família, tenho, mas falta-me qualquer coisa, ok? Então, é isto que esta lua nos vai fazer, é pensar o que é que é realmente importante para nós, o que é que aquilo realmente tem para a nossa vida e tal e qual como este Peter vê esta hipnose, isto aqui é um filme, obviamente, mas nós podemos tentar começar a pensar assim dessa forma um bocado mais relaxada, mais ok, não é problema, é uma vivência que eu estou a ter na minha vida, não é uma perda, é o Universo a mostrar-me que eu tenho algo de melhor para ter na minha vida, que eu tenho mais, muito mais que eu possa querer trazer para mim e que possa me fazer sentir melhor de dentro para fora, ok, e não de fora para dentro, ok? Fez sentido nesta explicação? Ora, eu vou falar para os meus amigos astrólogos de serviço para vos explicar estas questões na prática em como é que isto significa, então, reparem, nós temos uma lua nova que vocês já sabem, não é? Tem a lua, descobri o sol, a lua e a terra, portanto, o sol emite os seus raios por trás da lua e que nós na terra não a vemos porque não apanha a luz, portanto, não a conseguimos ver. Então, uma vez que a lua é significadora das nossas emoções, nas duas novas nós não estamos tão emocionais. Então, se nós não estamos tão emocionais, significa que nós conseguimos ver melhor as coisas, ok? Então, ver melhor o quê? A energia de touro que é onde esta lua vai estar colocada, que tem então a ver com a questão do apego e do desapego, dos valores, daquilo que é realmente importante para nós, da nossa segurança, ok? Mas há aqui um apontamento muito interessante, aliás, vários, mas há aqui um apontamento muito interessante que tem a ver com a questão de estarmos a falar em relação à ligação que esta lua e este sol estão a fazer com a lilite, ok? Que a lilite está mesmo coladinha a esta energia do sol e da lua. E esta lilite, não costumo falar muito da lilite, mas esta vez vou-te explicar um bocadinho melhor. A lilite tem a ver com algum género de trauma que nós trazemos do passado, às vezes até de outras vidas, ok? E uma lilite em touro vai significar traumas ligados com perdas de coisas, ok? Perdas pode ser financeiras, uma pessoa foi muito rica e perdeu dinheiro, pode ser perdas emocionais, ok? Perdeu uma pessoa, ok? Perdeu uma situação, perdeu uma casa, ok? Portanto, pode ser perdas, mas será sempre de coisas de bens, ok? De algo que nos transmitia segurança, ok? E então, quando nós temos a lilite em touro, nós entramos nesta vida com a sensação de que nós não podíamos ter, porque nós sabemos que perdemos, não é? Tínhamos e perdemos. Então, nós agora não queremos ter, que é para não perdermos, então, em vez de perdermos, nós nem sequer queremos ter, percebes a ideia? Então, é interessante nós percebermos que esta lilite, ela vai influenciar este sol, esta lua, num sentido negativo, ou seja, ela vai puxar um bocado pelaquela questão da, que normalmente nós temos que é transformar, por medo de não ter, ou seja, eu mexo muito, eu faço muitas coisas, eu quero, eu tenho intensidade de transformação, porque eu tenho medo de não ter o suficiente, eu tenho medo de me faltar a minha segurança, ok? Então, isto vai ser o que eu chamo da ilusão da segurança, portanto, eu faço, 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 mexo, 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 compro, compro, tenho, 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 só porque eu acho que aquilo me vai trazer segurança, mas na realidade não me traz, ok? Então, a ideia é nós pensarmos, naquela maravilhosa frase, que é usufruir e não possuir, ou seja, nós vamos ter, mas muito mais do que ter, nós vamos apreciar aquilo que nós temos, ok? Saber apreciar as pequenas coisas ou o caminho que nós estamos a percorrer até atingirmos essas coisas que nós queremos na nossa vida, ok? Ou mesmo se nós nem atingirmos ou se nós atingirmos e não for aquilo que nós queríamos, o que vale é o caminho que nós estamos a percorrer, ok? Interessantíssimo porque esta lua, com o Sol e com a Lilith, estão a fazer uma ligação de Trígono, que é uma ligação supostamente positiva, com Plutão, e Plutão também tem a ver com esta energia da transformação, da movimentação, do mudar as coisas, ok? Então, e Plutão está aí em cima de Capricórnio, que é as estruturas sociais, então a mudança da estrutura social. Então, reparem que eu falava há bocado, não é? Às vezes nós queremos as coisas porque nós achamos que aquilo é bom para nós, porque a sociedade nos disse que era bom para nós, a sociedade nos disse que era bom termos um, emprego e pagarmos as contas ao fim do mês e termos uma casa, uma boa casa com conforto e termos um carro e termos férias e não estou a dizer que a gente não possa ter isso. O interessante é nós pararmos para perceber se realmente o que nós estamos a viver nos leva realmente a essa sensação de bem-estar. Não é a sensação de ter, é a sensação de nos sentirmos bem com aquilo que nós temos, ok? O importante, o saber apreciar aquilo que está à nossa volta. É muito importante. E mais outra coisa interessante que é, esta lua e este sol fazem também um sextilo, ou seja, mais uma ligação positiva com o Neptuno em peixes, que nos fala sobre os nossos sonhos, aquilo que nós às vezes achamos que não vamos conseguir atingir, porque é uma coisa muito grande, não é? Aqueles sonhos que nós, tipo, quando éramos pequeninos, o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes? Este género de perguntas assim, ok? Então, este Neptuno, ele vai-nos fazer olhar para os nossos sonhos. Então, às vezes, podemos ter algum género de perda, ou ao contrário, como eu dizia há bocado, podemos ter muitos valores, para nós, de alguma forma, olharmos para estes sonhos e tentarmos perceber o que é que nós podemos fazer para conseguir alcançar estes sonhos, concretizar estes sonhos e sentir-nos bem. Porque esta é que é, a questão principal é, como é que eu me sinto bem? Como é que eu estou de bem comigo próprio? Porque não interessa o que é que eu estou a viver, não interessa o que é que eu conquisto, interessa é que o que eu estou a viver ou o que eu conquisto me traz bem-estar pessoal. Porque se isto não está a acontecer, e esta lua vai-nos mostrar que isso pode não estar a acontecer na nossa vida, nós vamos ter aqui a hipótese de ter um insight, algo que seja mais, mais visível na nossa vida, mais claro na nossa vida, ok? E outra coisa muito interessante que também vai pegar aqui nesta questão dos insights, que é, Mercúrio está a fazer uma conjunção com o Nódulo Norte em Gêmeos neste momento, ok? Lembro-vos que no fim de Março nós tivemos o Marte a fazer uma conjunção com o Nódulo Norte em Gêmeos, e depois no dia 18 e dia 19 nós também vamos ter o Vênus a fazer uma conjunção com o Nódulo Norte em Gêmeos, ok? Mas Mercúrio parece mais importante porquê? Porque Mercúrio rege os Gêmeos, não é? Portanto, ele está na sua própria casa. E ao fazer uma conjunção com este Nódulo Norte, o que é que nos diz? Diz-nos que nós temos que ir para a energia de Gêmeos e deixar para trás a energia de Sagitário. E Sagitário tem muito a ver com a energia da sabedoria, da intelectualidade, mas às vezes também é muito a filosofia de vida, algo mais complexo, algo mais difícil de conseguir entender, ok? E coisa grande. Enquanto que na realidade, quando falamos dos Gêmeos, que é onde está o Nódulo Mercúrio e o Nódulo Norte para onde temos que ir, é mais aquela coisa do pequenino, ok? O simples da vida. Estamos a falar do professor, que é Sagitário, e do aluno da escola primária, que é o Gêmeos. Então, aquela coisa de apreciar as pequeninas coisas da vida, apreciar os números, as letras, fazer contas, escrever palavras, estão a ver? A escola primária, apreciar a paz, apreciar a natureza, apreciar o bem-estar, apreciar o contato com os outros, apreciar as coisas que nós já temos, ok? Então, Mercúrio tem a ver com a mente, então pode-nos trazer aqui insights para nós conseguimos perceber o que é que é verdadeiramente interessante para nós. Muito mais do que o que é que nós queremos, porque sempre esteve dentro da nossa cabeça, ok? E há outra coisa interessante também, este Mercúrio, ele vai estar a fazer uma ligação de Trigno, que supostamente também é uma coisa positiva, com Saturno, e Saturno tem a ver com a estrutura. Então, neste caso, será um insight para nós criarmos uma nova estrutura que nos permita perceber o que é que é verdadeiramente importante para nós, o que é que verdadeiramente nos vai trazer satisfação e bem-estar pessoal, ok? E lembrando-vos que já fiz um vídeo sobre isso, aliás, vários vídeos, fiz um geral e depois fiz um para cada signo, no fim de semana passado, no dia 13, de Maio de 13 para 14, nós vamos ter o Júpiter a entrar em peixes, que também vai trazer os sonhos, é uma coisa semelhante ao Neptuno em peixes, ok? O Júpiter expande todo este lado mais dos sonhos, da fantasia, ok? Então, é interessante nós percebermos que ao mesmo tempo nós temos coisas a puxarem-nos para os sonhos e para aquilo que nós queremos alcançar, mas ao mesmo tempo temos também outras coisas que nos fazem olhar para o que é concreto, para o que é real, para o que realmente está ali à nossa volta e não é nem viver ofuscado porque queremos uma coisa ou queremos uma situação, mas também não é viver nos sonhos que um dia vemos lá chegar a uma determinada questão, é encontrar no meio termo, é colocar os sonhos na prática, é ver realizações e para nós vermos isso nós temos que ir com calma, nós temos que desapegar do que está para trás, avançar para coisas novas, sabendo que essas coisas novas pode ser o certo, pode ser o errado, mas não interessa o certo e o errado, interessa muito mais é o caminho que estamos a percorrer, as experiências que estamos a viver até atingirmos essa situação, ok? Então, muito interessante nós vermos estas questões aqui todas ligadas e que realmente mexem muito aqui com os nossos valores e, não me engancha, estarei por aqui para vos dar um vídeo para cada signo para vos explicar a cada um de vocês como é que área que esta lua nova vai calhar e como é que ela vai trazer circunstâncias para as vossas vidas, mas é interessante vocês ficarem aqui com esta ideia do o que é que eu vou querer mudar, o que é que é realmente interessante na minha vida, o que é que eu realmente quero, o que é que me realmente transmite segurança e lembrando-vos que a verdadeira segurança está sempre dentro de nós, ok? Nós podemos conquistar muita coisa, podemos até perder tudo, mas nós com a nossa verdadeira segurança que está dentro de nós voltamos a conquistar outra vez e quando conquistamos se calhar ainda conquistamos melhor do que aquilo que tínhamos anteriormente e se calhar até vamos agradecer por ter perdido aquela coisa porque é dessa forma que nós vamos conseguir conquistar algo ainda melhor ou conseguimos conquistar algo ainda melhor do que o que tínhamos anteriormente, ok? Então espero que vocês não se esqueçam destas minhas palavras, levem isto no coração, Prestem atenção àquilo que vos vai acontecer agora durante esta lua nova e as experiências que este universo vos vai enviar sempre com esta questão da segurança e do bem-estar pessoal em mente, ok? Cá nos encontramos então amanhã para mais o... neste caso será a agenda astral para cada um dos signos se vocês precisarem de mim estou com o meu site anamacieira.com podem contactar-me então por lá, ok? Beijinhos e abraços até amanhã Beijinhos fiquem bem Tchau